. . . . . . Quando escravo ainda seja feita Você pensa aí Em a seguir Porque Jesus Cristo Levou teus pecados Levou teus pecados Vem de noção de enfermidade Vem de noção de enfermidade Vem o castigo E o que é cair sem você Caiu seu leio Hoje é você que vai nos condenar A condenação Caiu seu leio Hoje é você Não pode ficar além O condenarista Somos demais do que o Aramás Você vai nos condenar Você já vai condenar O presidente Adorei Ele era ciente Ciente Ele era pecador Ele era meu companheiro Ele é matado Ele sabia Ele também vai morrer Imagina aquele filho Agora o quarto veio Disse Vai para baixo Sai E mais Sai Veja Veja lá Onde Alguém está subindo 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 Aquele aí Levou o seu castigo É esse amor que Como é que você mereceu Você hoje Está ali E aí Vai correr para baixo Música Parabas não ficou o nome lá à parte, ficou lá contente, porque sabia que realmente ele assolou o estado de pé, ele pône agora jubilar, pône ficar contente, sabendo que ele está liberando, na pré-lação, tudo é possível, 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 vem e e simbólico, 7,6,3 e vim, o São Jesus, não vai boler de foi!